Tem gente que confia com o olho fechado e o trabalho aberto, né? Então, tem gente que confia desse jeito. Bem, somos alma querida, alma bendita do signo de Libra. Vamos às previsões para você, Libra, com a graça e misericórdia de Deus, que seja um ótimo ano para todos nós, eu que também sou de Libra, como você já sabe. Mas se é a sua primeira vez aqui no canal, fique sabendo que eu também sou de Libra. Também quero saber das previsões, previsões válidas para ascendente, solar, signo dominante. Se você não souber o signo dominante, pode conferir Júpiter e, claro, também o signo lunar. Bom, tenho que te dizer aqui que ao final do vídeo eu vou te passar a carta regente do teu signo pelo Tarot e também vou passar a sua cor de virada do ano, o seu cristal de virada do ano e também para você usar no decorrer do ano, ok? Bom, estou embaralhando aqui as cartas, que Deus nos abençoe e deseja a todos nós de Libra. Excelente mês, excelente ano de 2022, que a gente possa começar com o pé direito, né? Vamos lá? Ó, cortando, cortando, só vou passar a tua frase, tá? Deixa aí nos comentários para a gente levantar uma energia positiva. Escreva assim, ó, Deus me abençoa no que quer que eu faça em 2022. Amém? Vamos deixar aqui as previsões? Então vamos lá. Aqui já sai assunto de filho, hein? Olha, carta do Chicotinho aqui, que fala para prestar mais atenção com teimosia de filho, com rebeldia de filho. Então presta atenção. Ó, já sai assuntos amorosos também. Tem o que observar um pouco mais do teu coração, hein, Libra? Aqui diz assim que você tende a uma certa melancolia, entendeu? Aqui sai a carta da lua, mas ela dentro de todo o contexto está me simbolizando melancolia. Então observa um pouco mais essa situação, tá? É como se você sentisse o teu coração, o teu emocional um pouco melancólico. Sabe quando parece que a gente se acostuma um pouco em viver momentos de certa tristeza? Às vezes tem que tomar até cuidado para não cultuar um pouco a tristeza, entendeu? Para não entoar a tristeza na tua vida, né? Para você não provocar, porque a sensação que eu tenho com essa lua aqui é que parece que você quer... Você é como se você quisesse viver um período de luto, entendeu? Por alguma situação emocional. Mas eu vou ver aqui no decorrer da leitura. Vejo você tentando melhorar a sua comunicação com as pessoas no geral. É a que fala assim de que você pode ter perdas de amizades, né? Quando eu falo assim, pessoas que deixam de ter contato com você, ainda mais gente mais velha, pelo que sai aqui, tá? Na tua leitura. Bom, trabalho. Se você quer trabalho, carta do sol, hora de brilhar, hora de encontrar emprego, hora de encontrar oportunidade no ano de 2022. É um ano que, no geral, eu vejo assim, eu não vejo muitas oportunidades surgindo, tá? Eu vou ver no decorrer da leitura se me aparece mais alguma coisa. Mas fala assim que vem oportunidade boa para você. Então, se você souber aproveitar, vem muito mais qualidade do que quantidade. Entendeu? Então, aqui para viagens, um ano um pouco desfavorável para viagens, viu? Porque aqui sai a carta da raposa, mas aqui no contexto é no sentido muito de você tendo que se reorganizar, replanejar. Quanto à viagem. Mas eu também não vou tocar muito nesse assunto, porque eu não acho que é muito importante dentro da tua leitura, tá? Então, duas finanças, hein? Carta aqui dos ratos. Pede um pouco mais de atenção. Dificuldade de acumular dinheiro. Dificuldade de poupar, dificuldade de guardar, de ter um porto seguro. Se, às vezes, você já tem aqui, do jeito que é mostrado, pode simbolizar você tendo que gastar um pouco daquilo que você juntou, daquilo que você guardou, né? Se você já tem, no caso de outros anos que eu estou falando, né? Porque eu estou lendo de 2022. Mas eu vou falar muito mais ainda sobre essas áreas. Eu só estou falando essa energia principal por enquanto, tá? Não é um período que eu vejo muita sorte pra loteria, essas coisas pra você. Vejo assuntos de saúde, você tendo que mudar a sua rotina de saúde, mas isso fica mais pro final do ano, tá? Isso fica mais pro final do ano. Não é mais você mudando a tua rotina, mais você mudando o teu dia-a-dia em termos aí de saúde. Estudos. Um pouco lentos, viu? Essa aqui é a Carta da Mulher, mas aqui dentro do contexto fala muito no sentido, me dá a sensação de você se sentir uma pessoa um pouco acuada com os estudos. Às vezes achando a matéria um pouco difícil, às vezes achando, às vezes algum professor que é muito incisivo, ou bate muito de frente, você fica com receios e coisas assim. Mas, enfim. Então, é um ano que você vai sentir a necessidade de se recolher mais, né? A Carta da Torre, que simboliza o recolhimento, a introspecção. É que serve um pouco de vida amorosa, mas eu já vou te dizer que eu tenho muitas coisas pra te falar sobre amor, então eu já quero pegar e falar tudo de uma vez. Então, deixa eu só acertar os ponteiros aqui pra você, tá? Ó, em termos de saúde, só pede um pouco de atenção, porque aqui logo no começo do ano já fala de muito cansaço, viu? É estranho, é um cansaço que não acaba. Ou você está fazendo muitas coisas, se exercitando muito, fazendo alguma coisa, trabalhando muito, o que quer que seja, é um cansaço, assim, que eu te vejo quase sempre cansado, cansada, talvez o excesso de trabalho, o excesso de coisas que você faz, e você tem que prestar atenção pra tua saúde. Apesar que do jeito que sai aqui, não marca num sentido muito, muito ruim, né? Porque diz que o teu corpo tem resistência, entendeu? Mas eu vejo muita canseira pra nós. Pra nós, no meu caso, é muito trabalho, né? Mas enfim. Deixa eu ver aqui. Mas de qualquer modo, presta atenção com o modo como você organiza a tua rotina, tá? Porque principalmente no segundo semestre, fala muito de coisas que você faz que te esgotam, que fazem você perder o ânimo para outras coisas. Então, isso tende, você tende a ter uma postura com a tua própria vida que pode descompensar um pouco outras coisas, né? Às vezes você se esforça em algumas e aí aquilo te esgota um pouco pra fazer outras coisas. Mas o que traz muito na energia do teu ano em termos de saúde é mais a tua postura, é mais o teu jeito, a tua forma de administrar a tua vida. Porque aqui eu vejo mais que é o teu comportamento que causa isso, entendeu? Bom, questão judicial pra você tá um pouco difícil, viu? Diz que há um longo percurso pra você ver. No primeiro semestre eu já vejo isso. No segundo semestre, se você estiver esperando alguma documentação que possa sair pra ser usada nesse processo, coisas assim, é que traz uma energia boa pra você correr atrás disso. Apesar que a liberação é lenta, mas diz assim que você consegue dar andamento, você consegue encaminhar se você tiver essa necessidade, tá? Mas traz uma energia muito boa pra questão judicial na virada do ano, mais ou menos de dezembro de 2022 até final de janeiro de 2023, tá? É o que traz uma energia melhor pra você dar muito andamento. Porque ele fala assim que o processo ele se arrasta na maior parte dos casos, né? Mas enfim. Ó, a questão financeira como eu havia falado pra você é o seguinte. Então, é que aqui fala muito de você tendo gastos, né? E aqui diz assim que de setembro pra frente você vai começar a conseguir se organizar, entendeu? Pra juntar, pra guardar. Porque antes de setembro eu vejo uma energia muito como se fosse de você ter que gastar o que você tem, entendeu? Ou você gasta o que você ganha ou até mesmo aquilo que você juntou você tendo que gastar. Então, você vai ter um pouco mais de sossego de setembro pra frente que você vai ter oportunidade de se recompor mais financeiramente. Não, você não possa ter ganhos em meses anteriores e tudo mais, mas é que eu vejo você se restabelecendo mais de setembro adiante, entendeu? Se você fizer também tudo certinho aqui, porque haverá necessidade, porque aqui do jeito que me mostra, não são muitos gastos supérfluos, né? São mais coisas que você tem que fazer, que você precisa fazer de acordo com as necessidades do momento. Então, não há muito que você possa fazer no sentido de poupar e coisas assim, são acontecimentos mesmo que vão exigir que você tenha essa postura, tá bom? Deixa eu ver aqui, estudos como eu falei pra você, é isso mesmo. Então, aqui fala assim que em termos de estudos, o ano inteiro, entendeu? Tende a não ser, mesmo que você estude algo que você gosta, tende a não ser um ano muito confortável a nível de estudos, né? Parece aqui que a todo momento me mostra você um pouco cansado. Feliz ano novo, feliz 2022, estamos aqui pra desejar que você tenha um ano abençoado por Deus. E você já sabe, se você quiser previsões, orientações para o seu ano de 2022, sua primeira consulta é gratuita, tem a minha mãe, tem o meu irmão, tem uma equipe pra te atender 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, é só você comparecer. Que Deus te abençoe. Link tá aqui na descrição, só você clicar que vai abrir um tutorial bem rápido, fácil e simples pra você entender e se consultar daqui a pouco. Pode ir pra lá que eles já estão lá te esperando, ok? Que Deus te abençoe. Eu sinto muitas pessoas deste signo, que mesmo que gostam, às vezes fazem aquilo que gostam, estão esgotados em termos de estudos. Às vezes até o sonho foi um pouco embora, entendeu? Porque é como se fosse uma coisa um pouco penosa pra você arrastar. Isso é mais forte de abrir pra frente, entendeu? Mas presta atenção com essa energia que apresenta aqui pra você, porque traz essa energia pra você. Então, só observa um pouco melhor. Mas, dá pra você persistir até o final do ano. A tendência, na realidade, é que você persista. Você que já tem algum curso e você está dando continuidade no ano de 2023, ano de 2022. 2022. Porém, você que ainda não tem cursos e deseja começar algum curso, presta atenção, porque muito provavelmente você vai entrar em coisas que você não quer muito, às vezes por necessidade de fazer, ou às vezes porque era aquilo mesmo que tinha como opção, na grande maioria dos casos, né? Então, você vai ter que rever pra que isso não seja uma coisa penosa. Se às vezes, por exemplo, você está assim, Ai, eu não sei bem se eu quero fazer direito, mas eu acho que eu vou começar a fazer, e quem sabe no decorrer do ano eu crie o gosto pela coisa. Se for pra você começar um estudo desse jeito, eu não te aconselharia, porque aqui diz que você não vai criar gosto, entendeu? Se você for fazer esse tipo de coisa. Mas, enfim, passando pro próximo assunto. Trabalho. Você que quer trabalho, excelente ano pra você, viu? Antes de abril, você até pode encontrar emprego, só que aqui fala, sim, de algumas situações que te frustram. Ou você encontra empregos que te frustram, ou às vezes as vagas que surgem, que às vezes você tenta correr atrás, às vezes essas tentativas são frustradas, entendeu? Mas aparece, sim, energia de emprego logo no primeiro trimestre, porém, há essa pitada um pouco de como se não fosse ainda aquilo que você quer, ou como se fosse algo um pouco desagradável, entendeu? Mas após, de abril mais ou menos até setembro, tem uma energia muito boa pra aparecer oportunidade. E aqui fala, sim, que é pouca oportunidade, pouca no sentido de quantidade, eu não vejo muitas. Então, o que aparecer pra você, você corre e pega, porque é uma coisa que pode te fazer brilhar, é uma coisa de sucesso, é uma coisa de renovação na tua vida profissional, entendeu? Traz essa energia bonita pra você. Só que eu vejo você fazendo readaptações, né? Vai ser, é alguma coisa profissional que vai te exigir mudar bastante depois da tua vida, né? Porque aqui fala que você vai ter que mudar coisas, alguns vão ter que mudar de cidade, outros vão ter que mudar, às vezes, de local, de bairro na mesma cidade, ainda mais quem mora em cidades grandes, né? Às vezes faz toda a diferença você, ai, sair de uma região pra ir pro centro, morar no centro, por exemplo, ou coisas assim, entendeu? Mas eu vejo que você vai ter que readequar um pouco a tua vida e aí vai de você se você vai querer ou não. Mas traz essa oportunidade pra você. Ó, não é um ano ruim pra trabalho, embora de abril pra frente é que eu sinto que você, cria mais gosto quando se trata de assunto profissional e você tem que correr pra pegar essa oportunidade que eu falei, porque como eu disse, eu não vejo muitas, mas eu vejo uma que vai ser especial pra você de abril pra frente, ok? Mesmo se você encontrar emprego antes disso, saiba que vai ter um novo ali, mais ou menos nesta data que eu tô indicando pra você, justamente pra ter renovação na tua vida. E aí sim é uma coisa que eu vejo que você gosta, que pode te agradar, que pode trazer assim um ar novo pra tua vida, entendeu? Em termos de saúde, eu falei o que eu tinha pra falar. Se você já trabalha, vamos lá. Então. Então. Excelente momento. Excelente. Nossa, que lindo. Lindo momento você que já trabalha, viu? Período de crescimento, ainda mais de março adiante, tá? Traz uma energia boa pra você. Aqui simboliza muito crescimento. Crescimento de entrada de dinheiro que vem dentro do trabalho, às vezes vendas que aumentam, né? Lucros que aumentam, às vezes comissão que sobe. Enfim. Mas traz muito essa energia. Se às vezes você trabalha, ah, já eu trabalho em fábrica, por exemplo. Às vezes pode surgir hora extra pra você fazer, ou às vezes até subir de cargo. Apesar de que, do jeito que tá aqui, eu não vejo tanto subir de cargo pra grande maioria das pessoas. É mais alguma coisa que complementa, que acrescenta ao que você já faz. Por isso que eu falo hora extra, entendeu? Às vezes até funções acumuladas, mas é difícil ter algo que vá te tirar da tua função pra ir pra uma outra função, né? É como se você continuasse fazendo aquilo que você faz, entendeu? E só há uma expansão em termos profissionais pra grande maioria dos casos, entendeu? Traz essa energia pra você. Mas traz, inclusive assim, de mais ou menos de março até julho, agosto, tem uma renovação boa no teu ambiente profissional que você até começa a trabalhar com mais gosto no segundo semestre. Porque aí eu vejo, é como se você visse dentro do teu trabalho a oportunidade de realizar os teus sonhos, entendeu? Porque você consegue caminhar, seguir adiante, seguir em frente, crescer dentro do trabalho, né? Você consegue ver retorno dentro daquilo que você faz. Traz crescimento, não tanto crescimento, mas traz muito mais essa noção de perspectiva, sabe? De, nossa, agora eu achei um ponto que eu tenho que trabalhar pra vencer, pra progredir, pra evoluir, pra crescer na vida. Traz muito essa energia pra você, tá? Mas o teu ano profissional, ele é muito bom, ele começa com uma certa explosão, vamos dizer assim, é mais de março pra frente, né? Explosão que eu falo assim, é uma energia mais diferente que entra pra você, né? Engraçado porque março dentro da astrologia é justamente quando começa o ano dentro da astrologia. A gente fala assim que é o ano novo astrológico, né? Quando entra o signo de Áries em março. E, então, o que simboliza isso? Então, essa energia toda pra você, ela é simbolizada nesse sentido, né? De como se, de março adiante, por isso que eu vejo uma grande renovação. Pode ser que tenha a ver também essa influência do novo ano astrológico na tua vida, provocando uma mudança também aqui na tua vida, no caso profissional, tá? Mas traz essa energia positiva pra você. De crescimento, de abundância, de mais fartura, tá? Vida amorosa agora pra você. Então, eu tenho muito a dizer, inclusive, hein? Primeiro, lembra, lá no começo do mês, no começo do mês não, no começo do ano, eu faço tantas previsões mensais que aí me dá esse costume de falar no começo do mês. No começo do ano, quando eu digo começo do ano, é mais ou menos até março, não é só janeiro, tá? É o meu jeito de falar. Você tem uma certa tendência a cultuar um pouco sentimentos tristes. Não é que você está triste, 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 deprê pra baixo. Não é isso. Mas sabe aquela coisa de você ter momentos que você quer ficar triste, e você parece que puxa, desperta aquela tristeza em você? Existe um pouco isso. Você tem que tomar cuidado, ainda mais se você já teve quadro de depressão em anos anteriores, em momentos anteriores, entendeu? Só pra que isso não seja a beiradinha ali pra entrar na depressão. Porque eu ainda não vejo necessariamente uma depressão pra grande maioria das pessoas. É mais essa situação que você puxa pra você, que você traz pra você, entendeu? Que é um retratado aqui pra você. E tem que observar um pouco o teu emocional. Na verdade, eu vejo você sensível o ano inteiro, tá? O ano inteiro. E engraçado, porque isso vai até mais ou menos setembro, outubro, essa coisa de você entoar um pouco as decepções dentro de você. Mas é porque você ainda está digerindo aquilo dentro de você, né? Ainda tem coisas que você não digeriu dentro da tua lá. Aqui me confirma em outro assunto aqui, que tem coisas que você não digeriu. Você está com um pouco de dificuldade de se libertar do passado, viu, Libra? Traz muito essa energia. Então, essa questão emocional, isso tem a ver com amor. E essa questão emocional sua, de ficar entoando em certos momentos a tristeza, é fruto disso. De ainda não ter aceitado situações amorosas, entendeu? Mas enfim. E você passa por uma fase na tua vida que você se esforça. Principalmente, eu vou falar agora para quem se relaciona, tá? Depois eu falo para quem está conhecendo alguém ou não tem alguém. Principalmente você que tem alguém, você se esforça para se aproximar da pessoa, né? Principalmente no primeiro semestre. Há um esforço aqui. É como se você sentisse uma distância entre vocês, entendeu? Porque justamente a pessoa, ela está um pouco bloqueada emocionalmente. Aqui fala assim que parece que ela... Como é que eu posso dizer isso, meu Deus? Tem que escolher as palavras aqui. Porque fala assim que ela tem uma postura... Ela tem uma postura que não acrescenta no relacionamento, entendeu? E parece que você se sente na necessidade, na obrigação de você tentar se aproximar da outra pessoa. Isso está muito forte no primeiro semestre. Mas você tem essa boa vontade. Quero me aproximar, vou tentar, vou me esforçar, né? E essa pessoa é interessante o jeito que sai aqui, porque fala assim que ela está um pouco endurecida. Até mais ou menos outubro, ela está um pouco endurecida. Depois de outubro, se você tiver paciência, ela amolece mais. Aí também, aí ela abre que abre tudo. Aí arreganha. Aí ela abre o coração dela. Aí ela desabrocha. Por algum motivo, por algum motivo, ela se bloqueia. Por algum motivo, ela se fecha dentro do campo do amor. E parece que você, em várias ocasiões, no decorrer do ano, até mais ou menos outubro, você sente que você precisa ficar cutucando algumas coisas, que você precisa tentar se aproximar, que você precisa tentar conversar. Lógico, que é o que eu sempre falo, que eu falei isso em todos os vídeos, de todos os outros sinos, e vou repetir no seu, que quando eu faço uma leitura para o ano, você tem que entender que um ano é muito grande, são muitos meses, muitos dias, é muito tempo. Então, eu pego a energia principal. Eu pego aquilo que está mais forte de acontecer. Entendeu? E, por consequência, eu não pego tudo. Então, você tem que entender isso. Então, assim, pode ter a situação de, algumas vezes, você ver a pessoa um pouco mais aberta, para você, pode, mas, no geral, você faz mais esforço pela relação, você vai tentar mais se aproximar da pessoa, tentar mais construir as coisas dentro deste relacionamento, traz aqui na energia, porque a outra pessoa, por algum motivo, ela se fecha. E só que ela continua gostando de você, ela gosta muito de você, muito. Mas, ela se fecha. E, se você tiver paciência, no decorrer do ano, ela se abre mais fortemente, de outubro para frente. Entendeu? Aí, ela mostra um lado que você nunca conheceu. Entendeu? E, um lado mais companheiro, porque você vai sentir uma certa falta de companheirismo da pessoa, né? Mas, é porque ela se fechou no decorrer do ano. Então, você vai ter que ter essa flexibilidade com essa pessoa, tá? Aqui, eu falo assim, ó, que o relacionamento no primeiro semestre existe aqui uma espécie de uma purificação, né? É como se, eu acredito que aqui fala muito da pessoa amada, é como se ela mudasse radicalmente de postura no primeiro semestre, com relação ao período anterior, ou seja, antes do ano de 2022. Aí, ela tem essas mudanças, entendeu? Que é nesse sentido que ela se fecha mais. Mas, ela se fecha, mas ela continua gostando de você, sentindo coisas por você, só que, por algum motivo, ela se fecha e aí fica dependente de você puxar assuntos, tentar se aproximar mais, tentar construir mais as coisas pelo relacionamento, entendeu? Para o relacionamento. Então, traz essa energia pra você. E, novamente, fala muito aqui pra você. Novamente, fala muito aqui pra você. Entendeu? Mas, é como se fosse uma reconquista que se apresenta aqui, viu? A necessidade de haver uma reconquista. Reconquista de afinidade, reconquista de sintonia, reconquista de abertura um com o outro, mas, muito mais no sentido do outro, do outro se abrir pra você. Então, é um ano que você vai ter que reconquistar a pessoa, porque, por algum motivo, ela parece que está desistindo um pouco da vida amorosa, né? E você vai ter que mostrar pra ela que vocês têm muito o que viver. Porque, porque ela desiste um pouco, mas o sentimento dela não acaba por você. É que ela desiste no sentido, assim, de fazer as coisas para o relacionamento. Entendeu? Mas, se você tiver persistência, se você procurar criar situações e condições, você vai ver que, aos poucos, essa falta de perspectiva, essa falta, às vezes, até de interesse da pessoa, aos poucos, você quebra isso. Mas, você vai ter que ter paciência no decorrer do ano, tá? Que traz essa energia pra você. Mas, enfim, a sexualidade de vocês, ó, tem muita força. Tem muita força. Em especial, no primeiro semestre. No segundo semestre, pede um pouco de atenção com os excessos, pra que os excessos não causem uma certa gastura dentro da relação sexual do casal, tá? Mas, fora isso, tem uma energia boa também aqui que se apresenta pra você, tá? Diz que você vai repensar muito o relacionamento neste ano. Diz que você vai se replanejar, porque essa coisa tá reconquista, que você tem que refazer, que você tem que rever dentro da vida amorosa. Eu não vejo como se fosse um ano ruim para o amor, só que é um ano que vai pedir mudança, entendeu? E é muito nesse sentido da reconquista. Então, você tem que ter um pouquinho de paciência pra entender a posição do outro e se aproximar, gerar esse movimento de aproximação. Porque não é muito acuando o outro que você vai conseguir que essa pessoa mude. Até porque essa pessoa, ela tem coisas muito boas dentro dela a respeito de você, só que ela desistiu um pouco, entendeu? Ela cansou um pouco de querer as coisas dentro do relacionamento, vamos assim dizer, né? De querer insistir em certas coisas dentro do relacionamento. É isso que se apresenta aqui pra mim, dentro da tua leitura, tá? E aí você vai ter que observar essa situação. Se você está conhecendo alguém ou não tem alguém, é o seguinte. Então. Existe sim energia muito boa, principalmente no primeiro semestre, pra você conhecer uma pessoa, porém, você vai ter que conquistar essa pessoa, né? Você conhece, desenvolve ali uma energia boa entre vocês, mas aqui no segundo semestre, se você quiser levar adiante, você vai ter que reconquistar essa pessoa, entendeu? Porque aqui fala assim de situações que surgem e que geram desconfiança. Falta de conseguir confiar, entendeu? de conseguir acreditar na pessoa, vamos dizer assim, entendeu? Pode ser você conseguir acreditar na pessoa, a pessoa conseguir acreditar em você, mas do jeito que sai aqui, me fala mais, me fala que vem um pouco dos dois, viu? dificuldade de um conseguir confiar no outro, e isso precisa ser visto dentro do relacionamento de vocês. Mas logo no primeiro semestre, se você quiser, dá pra você firmar um relacionamento, só que um relacionamento que vai ser posto à prova depois no segundo semestre, no sentido assim, de que vocês vão ter que lapidar um pouco melhor isso, de um conseguir se entregar para o outro, entendeu? Se entregar no sentido de confiança, não é no sentido de sexualidade, porque isso vocês vão conseguir com muita facilidade, é se entregar no sentido de um confiar no outro, será que eu posso confiar? Será que dá pra deixar o outro fazer aquilo que ele quer, as coisas que ele quer, que ele vai ser fiel a mim? Essa fidelidade, ela pode ter a ver com respeito à vida amorosa? Pode, mas às vezes não é, às vezes há, ah, eu gosto muito de alguém, mas tô achando que essa pessoa tem interesse financeiro em mim. Pode ser essa dificuldade de confiança, também outros assuntos, né? Eu já vi casos até de pessoa, a pessoa quer se relacionar com fulano, porque fulano é irmão de ciclano, e ela queria, na realidade, chegar perto de ciclano, então ela só usou fulano pra depois ir pra ciclano. Eu já vi casos assim. Então, enfim. Com amizades também, ah, se aproxima de um amigo, fica com um amigo, porque quer, no fundo, conhecer o amigo daquele, daquele ali. Entendeu? Então, enfim. Então, essa desconfiança, eu tô só citando exemplos, que ela pode ser em diversas situações, ocasiões e áreas. Entendeu? Então, traz essa energia pra você, você precisa ver um pouco isso. Mas, dá pra você viver grandes coisas dentro da vida amorosa se você superar essa desconfiança entre vocês que vai surgir um pouco no segundo semestre. Tá? Mas eu acredito que isso são coisas normais de relacionamento. Eu não tô falando assim nada de uma coisa fantástica. É assim mesmo. A gente conhece alguém e, às vezes, desenvolve algo com essa pessoa, mas até confiar, confiar, confiar. Tem gente que nunca chega a confiar. Tem gente que confia com o olho fechado e o trabalho. Né? Então, tem gente que confia desse jeito. enfim. E você também, só que você tem que tomar cuidado pra que essas desconfianças não encerrem essa vida amorosa, né? Não encerrem essa história amorosa aí que você pode construir no ano de 2022, tá? Até porque, vou te dizer uma coisa, a energia tá melhor no primeiro semestre do que no segundo semestre pra conhecer alguém interessante. Não é que no segundo semestre você não possa. Mas no segundo semestre, de modo geral, tem um pouco mais, a energia tá um pouco mais tumultuada, entendeu? Se você for se dar ao luxo de conhecer pessoas no segundo semestre, você tende a conhecer pessoas que te gerem mais desconfiança ainda, entendeu? Pessoas assim que você logo de cara, na maior parte dos casos, logo de cara, não consegue confiar na pessoa, coisas assim, entendeu? Então, traz essa energia pra você. E vou te dizer que existe uma energia muito boa aqui pra você, caso você queira se reaproximar de alguém, que alguém retorne a tua vida, entendeu? no primeiro semestre de 2022. Agora, e se alguém retornar, você presta muita atenção. Pode ser alguém de um ano atrás, pode ser alguém de dois anos atrás, como também pode ser alguém do comecinho do ano de 2022, que de repente você se distancia e depois a pessoa vem de novo. Então, às vezes eu falo isso, a pessoa lá coloca só uma pessoa na cabeça, mas às vezes a mensagem faz referência a... de um modo mais aberto a outras pessoas, entendeu? Então, presta atenção nesse sentido, mas traz essa energia pra você sim. Se você está conhecendo alguém, é a mesma coisa. Aproveita porque a energia ela é boa, apesar que assim, se o ano não começou, e você, porque eu tô gravando antes de 2022, mas eu tô pensando em quem está assistindo no ano de 2022, 2022, né? Então, eu falo também se você... Aqui, se você tem um relato, se você está conhecendo alguém antes do ano de 2022 chegar, ou até, pra ser mais preciso, mais exato, antes do mês de fevereiro chegar, entendeu? você vai aparecer uma outra pessoa na tua vida, entendeu? Se até, mais ou menos ali, final de março, você ainda estiver com essa pessoa, entendeu? De outros meses, então vai aparecer uma outra pessoa, porque de qualquer modo, na faixa ali de março, até mais tardar, julho, aparece uma pessoa que já era de outra época e ela retorna pra querer alguma coisa, entendeu? E diz que seria interessante se você abrisse as portas pra essa pessoa. Seria interessante, porque ela vem trazendo uma energia boa, por mais que seja uma coisa um pouco de curto prazo, porque depois, logo em seguida, traz uma energia aqui no sentido de que ainda a confiança precisa ser conquistada, vamos dizer assim, entendeu? Mas traz essa energia pro amor. Bom, estas são as previsões que eu tenho aqui pra você, eu quero já te passar a tua cor, o teu cristal, o teu cristal, cristal amazonita, anota aí, amazonita, cristal, pra virada do ano e também pra usar no decorrer do ano, conforme você sentir essas energias que eu indiquei pra você usar, ok? Você também pode usar a cor azul na tonalidade mais escura, porém, presta atenção, pra usar na virada do ano, eu recomendo você usar bastante branco e algum detalhe é que você vai usar esse azul escuro, entendeu? Aí eu sempre falo, pode ser um lenço, pode ser um cachecol, pode ser uma gravata, pode ser alguma outra coisa, pode ser uma manta, enfim, mas é um extra, entendeu? É um utensílio, é um complemento, não o principal, o principal tem que ser branco porque o branco representa o equilíbrio, a paz, o branco contém todas as cores, então ele por si só já tem energia de todas as cores, então enfim, é isso que eu indico pra você, como carta do tarot que rege o teu ano de 2022, o tarot de Marselha, ó, carta da roda da fortuna, que dentro do tarot ela representa os altos e baixos, né, mas de certa forma, assim, ela representa como energia geral, então isso pode afetar várias áreas do teu, do teu ano, da tua vida, entendeu? Essa carta, ela representa que você vai sentir que as coisas, elas se movimentam com certa velocidade, elas acontecem com certa velocidade, por isso você tem que tomar cuidado com o modo que você se organiza, porque como as coisas acontecem de um jeito mais rápido, também tem o efeito surpresa, uma certa dificuldade de se organizar melhor com respeito aos acontecimentos, acontecimentos. Então, observa um pouco mais isso, mas eu acredito que na tua leitura já deu pra perceber, porque são tantos detalhes, são tantas coisas que eu te contei aqui, que você já percebeu que realmente é uma roda girando, coisas acontecendo de modo surpreendente, né, você vê que o primeiro semestre tá muito diferente do segundo semestre, dentro de tudo aquilo que eu li, que representa a transformação, a mutação, que é justamente o que a carta da roda da fortuna te traz como mensagem, né, e tem como regência aí o teu ano para o teu signo, ok? Então, presta atenção, tenta se organizar o melhor possível, porque mesmo que as coisas aconteçam de efeito surpresa, quanto mais organização você tiver, melhor é a forma de você saber lidar com essas surpresas, entendeu? Existe uma frase, eu acho que eu aprendi isso em um filme, deve ser em um filme, novela, alguma coisa assim, que diz assim, ó, o melhor plano é aquele plano que você considera o imprevisto, né? Então, vou te citar um exemplo, às vezes, às vezes eu, às vezes eu gravo vídeos, às vezes um vídeo que eu estou gravando, que posta no canal, às vezes eu gravei duas semanas atrás, dependendo, né? Por quê? Porque às vezes acontece algum imprevisto, e se eu deixar o vídeo naquela data certinha, tem que postar o vídeo na sexta, eu gravo na quarta, e se acontecer algum problema na quarta, e aí fica tudo embaralhado, então, ou seja, para evitar transtorno, é preferível gravar mais cedo, porque mesmo se acontecer algum imprevisto, está tão cedo, que mesmo assim não vai atrapalhar. Lógico que nos últimos tempos eu não tenho conseguido fazer isso, mas, normalmente, eu me planejo assim, então, eu estou só citando esse exemplo para você, tá bom? Que Deus te abençoe, quero aqui fazer uma oração para você, Pai amado, Deus querido, Deus de bondade, de santidade, Tu, ó Deus, que és forte, poderoso, confiamos e entregamos nossas vidas a Ti, acreditamos e confiamos que Tu abriu as portas para as nossas vidas no ano de 2022, cremos, confiamos, que a Tua bênção nos será dada, que o Teu poder de amor e de sabedoria preencherá o nosso ano de 2022, amém? Que Deus te abençoe e até a próxima. Bênçãos, alma querida, alma bendita!